Na GLAED Neto pra vereadora 13777, vote e confirme Com determinação ela já chegou, na GLAED Neto o povo aprovou Demonstrando atitude nessa eleição, com saúde mais trabalho e educação Vote consciente 13777, pode confirmar que tudo vai dar certo Pra avançar com fé, na GLAED Neto, a serviço do povo tem os seus projetos Pra avançar com fé, na GLAED Neto, a serviço do povo tem os seus projetos Para desenvolvimento da sociedade, esporte e cultura também é sua missão Vote na GLAED Neto pra vereadora 13777, confirma irmão Essa mulher de fibra, mulher corajosa, deverente de atitude e também fiel Não existe desafio que não tenha fé, 13777 vem com na GLAED Essa mulher de fé, essa mulher de fé 13777, votem na GLAED, de fé, em fé Vote na GLAED Neto e confirma com fé, de fé, em fé 13777, confirma com fé, de fé, em fé 13777 vem com na GLAED Ela é muito competente, muito dedicada, mulher decidida e sabe o que quer Com seu povo, ela tem compromisso e respeito, ainda estou falando, é de GLAED Com seu povo, ela tem compromisso e respeito, eu ainda estou falando, é de GLAED Amiga, companheira de todas as horas, esforçada, competente e batalhadora Meu irmão, é nessa luta que vamos em frente 13777, confirma a vitória Essa mulher de fibra, mulher corajosa Reverente de atitude e também fiel Não existe desafio que não tenha fé, 13777, votem na GLAED Essa mulher de fé, essa mulher de fé 13777, votem na GLAED, de fé, em fé Vote na GLAED, de neto e confirma com fé, de fé Em fé, em fé, 13777, confirma com fé De fé, em fé, 13777, vem com na GLAED Na GLAED, de neto pra vereadora, 13777 Prefeito, Fernando Tolentino Vice, Emmanuel da farmácia É 13, vote e confirme